Eu vou pro baile procurar o meu negão Vou subir no palco ao som do tambor Não passa honra mesmo e late que eu vou passar Agora eu sou solteiro e ninguém vai me segurar Realmente o som, eu já tô de sainha De sainha, agora eu sou solteiro e ninguém vai me segurar